Salve, Beatfellas! Salve para o Beatfellas! Salve, Beatfellas! I'm just a kid you heard about! Beatbox Nacional! Quem começa é o André, então vamos nessa, senhoras e senhores! 1, 2, 3, Beatbox Nacional! É a primeira semifinal aí, então, muita energia disso aí também, certo? 1, 2, 3! Beatbox Nacional! Eu só vim pro banheiro porque não tenho onde ficar, vou batalhar aqui mesmo. Um, another place, another home, so many feelings, already gone, another place, another home, so many feelings, already gone. Um, another place, another home, so many feelings, already gone, another place, another home, so many feelings, already gone. Um, another place, another place, another home, so many feelings, already gone. Nice, muito bom. 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 Nice, beautiful. Nice, nice. Nice, thank you. Nice, very, nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos nessa. Primeiro classificado da Liga do Beach vai sair agora. Em 3, 2, 1, votem, por favor. 2, 2. Quem passou? Nosso mano, o Ducksinho. Nossa senhora. Ai meu Deus, meu Deus. Monstro. Parabéns, irmão. Já gastei as melhores, já. Agora ferrou. Parabéns, hein, Magno. Irado, irmão. Mandou muito bem. Muito bom, muito. Tá ligado. Parabéns. Deu um jeitinho pra batalhar aí, mas é isso. Vamos pra cima. Mandou muito bem, meu irmão. Na moral mesmo, boa recuperação aí, certo? É nóis.